Amanhã o Centro Espírita Allan Kardec vai realizar mais um bazar beneficente. Quem vai nos passar mais detalhes é a Ana Luce, uma das organizadoras do evento. Ana, qual o principal propósito desse bazar? É, o próprio nome já diz, né, é beneficente. É em benefício aos trabalhos realizados no Centro Allan Kardec. E justo este, nós propusemos aos jovens que a gente faria esse bazar, além de ser um bazar, que as peças serão vendidas, sempre são vendidas por bom preço, serão vendidas por R$ 2,00, é uma liquidação. E nós reverteremos a renda aos jovens que irão fazer um curso. Jovem dentro do Espiritismo mesmo, eles irão fazer, deslocar até Santa Helena, fazer um curso, e nós estaremos ajudando. Quais as peças que estarão sendo ofertadas no bazar? São doações. Então, nós pedimos roupa de frio, cobertor, e recebemos algumas doações de roupas de frio. Mas tem em geral, calça jeans, calçado, roupa infantil não tem tanto, mas é mais adulto. E qual será o horário de funcionamento do bazar? Será a partir das 9 horas da manhã. E vocês vão estar lá durante todo o domingo? É, geralmente a gente fica até uma hora, aí acaba o movimento. Durante a semana o bazar também está à disposição da comunidade ou é apenas no domingo? Está. A partir da uma hora da tarde, todas as tardes, o bazar fica aberto no Centro Allan Kardec, que a renda é revestida em benefício mesmo, as cestas básicas, toda a programação dentro do Centro Allan Kardec. E no domingo, em especial, o dinheiro arrecadado será destinado a essa viagem dos jovens. Ana, deixa um convite para a comunidade participar do bazar amanhã. Então, por favor, nos prestigiem, divulguem, porque será válido e todo o dinheiro arrecadado, a gente tem o cuidado de direcionar justamente aquilo que a gente propõe. E é importante dizer também, se alguém se interessar e não dispuser de verbas, a gente tem sempre um montinho lá que é para doações. Então, nos visite, por favor.